Olá pessoal, a gente está aqui na fábrica de São Deraldo, em Juazeiro. A gente entrou hoje em um copo e a gente vai mostrar mais uma vez como vai ser na fábrica pra vocês, tá bom? Então, vamos lá! Obrigada! Um pouquinho de caçoína pra vocês, isso é bom. Muito bom, aprovado. Agora é pra vocês. Abre 5%? 5%. 6%. Na alça, na alça. Se eu ganhar é um motorista. Nada, nem a caixa de bota direto e vamos dizer papai. Um palhaço, papai dedo. Um palhaço, 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 um palha